Moto E13, Moto E22 e Moto G23. Três lançamentos da Motorola que eu sei que pode gerar dúvidas sobre qual deles é o melhor. Nesse vídeo você vai conseguir realmente saber quais são as principais diferenças entre eles. Então bora lá! Vamos começar falando sobre as suas telas. As diferenças não são tão grandes assim, mas existe uma sutileza entre elas. O Moto E13 tem uma tela de 6.52 polegadas. Já o Moto E22 tem uma tela de 6.5 polegadas. E o Moto G23 tem uma tela um pouco maior que é uma tela de 6.6 polegadas. Então se você está procurando um celular entre os três com maior tela, o Moto G23 é a opção certa para você. O que acaba sendo um ponto para você não levar muito em consideração é a resolução da imagem das telas. Porque ambos os aparelhos vêm com uma resolução de tela HD+. Sendo que o Moto E13 dos três é o único que vem com uma tela de 60 Hz. Ele é mais limitado comparado ao E22 e ao G23 que tem uma tela de 90 Hz. Eliseu, eu não sei qual é a diferença que isso vai causar no meu dia a dia. No dia a dia é nenhuma, mas se você quiser uma experiência mais agradável em jogos e em vídeos que proporcione uma velocidade maior na hora de transpassar essa imagem, E aí sim, você vai conseguir perceber, porque a velocidade de 90 Hz é maior do que uma velocidade de 60 Hz. Todos têm impressão digital, então você consegue adicionar o seu dedo através do botão Power, que é onde a impressão digital está localizada. E você está querendo celular para quê? É para jogar? Se for, fica de olho agora que a diferença é bem grande entre os três. O Moto E22, eu quero começar com ele porque ele tem um processador mais básico dos três, que é o Helio G37. Ele é útil para você utilizar para as tarefas do dia a dia, mas se você pensa em jogo, aí já não leva muito em consideração pegar esse modelo não. Só para você ter uma ideia, a pontuação dele na AnTuTu foi de 135.814 pontos. Já o Moto E13, ele tem, em teoria, um processador mais potente, que é o processador da Unisoy, o Tiger T606. De acordo com o Akimovil, a pontuação que foi dada através deste modelo foi de 175.500 pontos. Então você vê que tem um contraste aí bem grande, né, entre eles dois. Mas já o Moto G23, ele está assim, disparado em relação à potência comparado aos outros dois. Porque ele vem com o Helio G85, que na pontuação da AnTuTu foi de 217.650 pontos. Mas se você então está procurando um celular para jogo, o Moto G23 vai ser a melhor opção para você. Só que você vai precisar se atentar quando o assunto for o espaço interno dos aparelhos. No caso do E13, existe a possibilidade de você comprar a versão com 32 GB de armazenamento ou a de 64 GB. Vamos agora falar sobre o Moto G22. Nós temos a possibilidade de comprar os modelos. Que começa em 32 GB e vai até 128. Se essas informações que eu estou aqui te passando estão sendo útil, poxa, deixa o seu like aí no vídeo. Isso ajuda muito o canal a trazer sempre novos conteúdos, as pessoas verem que realmente esse conteúdo está sendo de qualidade. Então ficaria muito grato com a sua participação. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. O Moto G23 é o único deles que é vendido apenas a versão com 128 GB de armazenamento. Agora vamos falar sobre o sistema operacional. O Moto E13 é um lançamento. Ele vem com o Android 13 de fábrica. Mas o sistema dele é o Android Go, que é um pouco mais limitado comparado a alguns outros. Já o Moto E22, ele vem com o Android 12 de fábrica e também a presença do Android Go como forma de utilização. Agora vamos falar sobre as suas câmeras. E aqui eu vou falar de forma teórica. Quando eu não peguei os aparelhos para realmente tirar a foto, não vou poder trazer com precisão. Mas na ficha técnica dá para termos bastante noção do que iremos ter como qualidade de imagem. Na câmera traseira do Moto E13, nós temos uma câmera de 13 megapixels. Então não espere fotos extraordinárias, mas no máximo fotos aceitáveis pela proposta do aparelho. Ele vai conseguir capturar uma imagem com bastante brilho em ambientes com muita luminosidade. Se tiver com menos, você vai ter um pouco mais de dificuldade. A sua câmera frontal vai de 5 megapixels. Então da mesma forma, não espere fotos fantásticas, porque esse não é o foco do aparelho. Ele vai conseguir gravar em Full HD, seja na parte traseira, seja na parte da frontal. Já no Moto E22, nós temos uma lente adicional comparado ao Moto E13. Porque nós temos aqui uma câmera de 16 megapixels e um sensor para você fazer aquela foto de desfoque de 2 megapixels presente. Então, como eu sempre digo, megapixel não é tudo, mas levando isso em consideração, você consegue pelo menos tirar uma foto. Com mais megapixel, consequentemente, dá um pouquinho mais de zoom e não perder tanta qualidade de imagem, como acontece no Moto E13. Sua parte da câmera frontal é a mesma coisa, 5 megapixel, não espere grandes coisas também e grava em Full HD na traseira e na frontal. Já o Moto E23, ele traz mais conjunto de câmeras comparado aos outros dois modelos. Nós temos uma câmera principal de 50 megapixels e ela consegue capturar mais luz no ambiente comparado aos outros dois. Porque as lentes lá do Moto E13 e do E22 é de 2.2F, que é a abertura da lente. Se quiser até entender mais sobre isso, dá uma olhada aqui no canal, já trouxe um conteúdo explicando exatamente sobre esse quesito. Já o Moto E23, ele traz aqui uma lente de 1.8. Quanto menor, mais captação de luz acaba acontecendo. Então, ele vai conseguir ter fotos com mais brilho, com maior claridade. E além disso, ele também tem uma lente de câmera grande-angular, para você pegar um campo maior da área de visão do que não é possível fazer nos outros dois modelos. Temos também a presença da câmera macro de 2 megapixel, não serve para muita coisa, mas é uma câmera adicional comparado aos outros dois modelos. E na parte da frontal, nós temos uma câmera de 13 megapixel, gravando também em Full HD, seja na parte da traseira, seja na parte da frontal. É bacana de se falar que no Moto G23, nós temos a possibilidade também de gravar com as duas câmeras ao mesmo tempo. Então, se você quiser gravar, vou pegar aqui o Moto G42 como exemplo só mesmo, que se você quisesse gravar com a parte da traseira e mostrar o meu rosto aqui pela parte da câmera frontal, era possível. E aí, ficar gravando as duas coisas ao mesmo tempo, tendo uma interação muito legal, principalmente se você quiser fazer um vídeo também de reação, você vendo algo e expressando o seu rosto, isso é possível. A tecnologia presente deles é tudo igual, é a tecnologia 4G e você também precisa ficar atento à bateria. O Moto E13 e o Moto G23 vem com 5.000 mAh de bateria, uma quantidade excelente, dá para você utilizar o dia inteiro sem problema nenhum. Só que o Moto E22, ele vem com uma bateria um pouco menor, até fiquei um pouco surpreso por saber disso. A sua bateria é de 4.020 mAh, o motivo eu não sei, mas é uma bateria menor, então se você quer um celular que dure mais a bateria, dá uma olhada nos outros dois modelos ao invés do Moto E22. Temos no Moto E22 e no Moto G23 a presença do Dolby Atmos, que melhora a experiência sonora, então você vai ter um som mais agradável com esses dois modelos comparado ao Moto E13. E o som desses dois também é um som estéreo. E agora eu quero saber de você o seguinte, deste comparativo, qual deles você ficou mais interessado? O Moto G23 é o mais ideal para você que quer jogos e qualidade de imagem, comparado aos outros dois modelos. E a tela também, a tela dele acaba sendo maior. Mas se você quer um aparelho mais em conta, o Moto E13 vai te atender nesse quesito. E o Moto E22 é ali um meio termo com problema em relação à bateria que acaba sendo um pouco menor. E agora eu quero saber de você, qual deles você ficou mais interessado? Deixa para mim nos comentários. E dá uma olhadinha também lá no nosso novo canal, CompraFest. Vídeo novo quase todo dia. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.